Vamos lá galera, a gente vai começar o nosso react aqui de hoje, tá? O canal Resistência, eu não sei porque que a gente não tá inscrito mais, mas a gente já tinha se inscrito nele. Tire esse cego definindo quem seria resgatado do plano de invasão da penitenciária. Esses áudios, eles foram coletados e foram colocados pelo Estadão já faz um tempo, faz uns 10 anos por aí, o Ministério Público e a Polícia enviaram pra eles e eles publicaram. E aí o Resistência tem colocado isso aqui no YouTube, então esses áudios, eles são públicos, tá? A gente não tem nenhum privilégio, informação privilegiada, o que tá nele são os grampos que foram feitos. E nesse caso, tem dois chefes da época do comando, que era o Tirista, que na época era considerado até o segundo no comando, e o Cego, que também é um chefão bastante importante lá. E eles provavelmente vão trocar uma ideia aqui sobre fuga na penitenciária, beleza? Eu sou o João Pavelotti, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha com a gente aí mais um react. Lembrando que a gente tem um react aqui sobre o Ney da Rocinha, quando o Ney da Rocinha tava conversando com o Gigi do Mangue e o Tirista, vamos lá. Eu vou falar com você, a gente tem bem poucas, né? O problema disso tudo sabe o que é, maionese. É que nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Ó, esse é o Cego falando, o maionese é o outro apelido o qual o Tirista é chamado. Maionese ou mamá, tá? Esse é um dos apelidos dele, do vulgo dele ali dentro do sistema. E por mais que a gente tente, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, entendeu, cara? Então, se você parar pra pensar, até mesmo naquilo que eu acredito, no que você acredita, no que o PJ acredita, no que o Eio acredita, cada um acredita numa caminhada. Eu e você, a gente tem uma linha de raciocínio que meio que se iguala em alguns pontos. Mas se comparado já com o PJ, nós já saímos totalmente fora, que você vê que a gente arranha direto com ele, entendeu, maionese? Ó, esse aqui, o Cego é muito bom de conversa, eu não sei o que é o PJ que eles estão falando, eu não me recordo agora, mas ele é muito bom de dicção e de conversa e de desenrolar, né? O Tirista ainda não falou. Então, porque esse dia mesmo aqui, eu arranho, entendeu, por quê? Referente à moeda, entendeu, vai comprar a lojinha, quer dizer, a lojinha já tá enchida, entendeu, maionese? Eu falei, vamos supor, não deu certo a compra da lojinha, certo, maionese? Aham. Nós vamos ter que ir, mas a moeda é da lojinha, maionese. Lógico. Não, mas eu não tenho, não tenho condições, então vai ter que me sair, vai ter que me tirar fora e tá, entendeu, maionese? Porra, não. Então, não pode ir, não pode faltar mesmo a casa, né, eu não sabe por quê, maionese? Porque quando a pessoa, maionese, tem uma diferença muito grande daquilo que você acredita ou daquilo que pra você tanto faz como tanto fez, porque de qualquer forma você não tem que meter a mão no bolso, entendeu, maionese? Eu queria, irmão, irmão, é nessa questão de meter a mão no bolso, eu entro na direita, eu entro na direita, porque eu te falei, tanto faz se gastar a cento, se gastar um milhão, se não pode tirar o bolso, quem faz? É, então, eles estão falando aqui de quem que vai financiar, provavelmente a fuga, acredito eu, na lojinha, quando eles falam da lojinha, eu falo de um caixa, né? É verdade. Então, quer dizer, se deu certo, Deus, se não deu, não deu a conta da loja, entendeu, irmão? Você entendeu? É, mas, mas no fundo, mas no fundo, esse jeito eu tenho uma ideia, porque eu sei que o barato é sério, e eu sei que calça de indigo lá, entendeu, irmão? Entendeu? Vim de neve, tá pegando a caminhada lá, porque o pedaço não pode ir, entendeu, irmão? Então, quer dizer, amanhã ou depois, tem que ser picado, né, ô bonitão? Então, sabe o que acontece, cara? É tipo assim, tá ligado, irmão? A gente troca, troca nossas ideias, tal, legal, a gente, a gente sabe que essa situação aí vai beneficiar vários irmãos cabelados que tá precisando ir no corre, que vai ter condição de pegar uma loja, vai ter condição de pagar em dois anos, vai ter como eles fazerem um corre legal, certo, mano? Então, esse lance de pegar uma loja, eu acho que eles estão falando de biqueira, que é o lance assim, ó, ah, o cara vai conseguir levantar o dinheiro, então, tipo, o cara vai ter uma biqueira, vai conseguir levantar o dinheiro, poder pagar os caras o lance da fuga. É isso. Só que o problema é que se ele sabe, que se ele pegar essa loja, e se esses dois anos não pagar, ele levar na loja e ponto. só que se vê, a gente já teve um gasto aí de mais de 600 reais, irmão. É verdade, entendeu? Mais de 600 reais. Além de 600 reais, irmão, tem todo o apalá, no sentido de, não só da moeda, mas como do, do, do psicológico, do desgaste, de todos os tipos de caminhada, irmão. Aí depois, se a gente ficar meio que num breco sem feita, porque eu mesmo, eu tenho vários amigos meus, que eu gostaria de, de mandar uma lojinha num preço bom, entendeu, irmão? Vários, vários mesmo, entendeu, cara? Bom, tá aí, o, a conversa entre o cego, e o Tirissa, provavelmente, mano, é aquilo que eu falei pra vocês, ó. Estudando aqui, sabendo o contexto, os caras estão falando de quem pode fugir, e depois vai ter uma grana pra, enfim, arcar com aquela fuga, porque a fuga, ela custa caro, e dependendo dos caras que eles forem soltar, os caras tem que levantar uma grana pra pagar de volta o que os caras usaram pra fazer com que os caras pudessem fugir. Dentro desse contexto que a gente tá falando, o Tirissa e o Cego definindo quem seria resgatado num plano de invasão de penitenciária, tá? Nesse sentido, o cara precisa pagar a fuga, então, porque é um investimento, né, mano? Como que você escolhe os caras que vão escapar? Já que os chefões estão em penitenciária federal, é muito difícil e tal. São aqueles caras que têm a maior habilidade de conseguir um lucro pra organização criminosa, e aí esses caras, eles são, enfim, recrutados, e eles conseguem escapar, e aí eles vão trazer um lucro pra, pro comando, pra organização. E aí eles estão falando que é isso, né, você dá as lojinhas pros caras e os caras e os caras pagam. Bom, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, depois vai lá e veja o nosso react do GG do Manco, que utiliza ligando pro NEM da Rocinha, que é bastante interessante também, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e vamos com a gente em mais esse vídeo aqui. Um forte abraço, fui, valeu.